E o português tá desembestado. O Vasco ganhou mais uma. Meteu três e ainda fez um golaço. Esse eu quero ver. O time tá invicto. O gigante acordou. E já vamos ver logo de cara o golaço de Gabriel Peck. Bola rebotada, ajeitou nos cabelos dos peitos e mandou de esquerda. Goleirão não jogou nem a luva, chicó. Golaço da gota. Agora olha esse lance com o oferecimento do Banco BMG. Abra sua conta gratuita e receba um cartão de débito e crédito sem anuidade e ganhe cashback em tudo o que comprar. Link na descrição e na bio. Olha aí, chicó, o Madureira dando trabalho. Foi, João. O Vasco de vez em quando dava uma cochilada e levou essa no travessão. Mas como o time que não faz leva a peia no lombo, o gigante faz o segundo com o Getúlio Vargas. Vixe, foi longe agora, chicó. É, o Vasco tá mais embalado que Bebo descendo ladeira. E faz três a zero, chicó. Foi, João. Getúlio Vargas de novo. É, mas como o rapadura é doce, mas não é mole, o Vasco dá uma pescada e o Madureira faz o de honra. Eles vão tocando a bola até chegar em Pipico, 72 anos de estrada, e diminui com uma cipuada, 3 a 1. Eita, chicó, lá vai o artilheiro. É, mas dessa vez não entrou. E ficou nisso, 3 a 1. E o gigante lida do Cariocão. Que merda, hein? Sabia, não? Deixe o like nesse vídeo e já veja esse outro com a resenha da cipuada de 12 a 0 que o Vasco deu na copinha. Ficou sensacional. Clique aí. E aí E aí E aí E aí E aí